Meus amigos, vocês que nos prestigiam tanto lá no nosso canal do Mestre Ivan, vou fazer um drink pra vocês aqui muito legal, bacana, muito revisado, muito visitado por todos os bartenders e pessoas de extremo bom gosto. Rony Olde usou muito esse drink, aparece bastante lá no filme do Feitiço Abaiano de Elvis Presley e eu resolvi fazer pra vocês aqui uma versão tranquila, legal, bacana, chamada My Thai. Vamos lá, gelo primeiro, gelo na nossa cocteleira, em seguida vamos usar dois tipos de rum, um rum claro e depois usamos um rum envelhecido, para o aromático que dê essa pegada mais da madeira, dos aromas que ao longo dos anos eles adquirem, né? Vamos usar aqui o nosso premiadíssimo Curaçal Treito Seco da Stock, vamos ajudar aqui nos sabores, seguida vamos usar o nosso carne de caramelo, nossa gente que maravilhoso, que caramelo de amêndoas para nós, que maravilha, carne de amêndoas aqui do amaretto, né? Muito maravilhoso, em seguida vamos colocar um pouco de gelo no nosso copo. Agora vamos usar aqui o nosso maco, o nosso festivo maravilhoso, Muay Thai. Agora vamos usar aqui uma espadinha, uma espadinha muito interessante, flores para a gente poder embelezar o nosso maitai para vocês, espero que vocês gostem, o famosíssimo maitai do Frank Vicky para vocês. Saúde!